Abertura Cambreiro Lela cheiro e tomate A casa do chocolate E hoje vai ter matarrão E vai a barriga, maraca, cataca Cavoiata, imprecusada E o pacote fica bom Oh, chega Só trinta litros de riqueza Pra fechar a pintura Esse pigmento mais alto Você vai fazer no chocolate Noанием riqueza Música Mas tô com arte, quando a vida não vai chorar Me carrega na cebola, e no queijo vai me dançar E na ausência, e a bizarra que me espera Que o vento anda por tela, vai dançar o rosto no alto Vai ter uma cópia que eu te amecer E os braços e os ouvintes, serem melhoras E a luz de tanqueiro, de tanqueiro Leva seu empate, na casa de chocolate E os braços e o atracão Que para a barriga, a barra, a barra, a barra, a barra E a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra E a barra, a barra, a barra, a barra, a barra Chega, vai te dar um lugar Pra deixar a boca, vai te ser meu Vai ter uma cópia que eu te amecer Mas chocolate, a bizarra que eu te amecer E a bizarra que eu te amecer E a barra, 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 Está mostrando o nosso trabalho Todos aqui Os fãs meninos que vieram aqui Olha lá, rapaziada A Nil Opa Vieram para festegiar Freguizinha Sapê, Rocinha Galeta aí Então Para dar um descanso para a rapaziada Vamos cantar um hino Que foi imortalizado Na voz Do nosso saudoso Roberto Ribeiro Vamos lá Tchau